Os veículos seguiam em sentidos opostos da rua Resende, quando a Kombi invadiu a pista contrária e colheu a Yamaha YBR de Aneas Marques em cheio. Pedro Ribeiro da Rosa, que tem 48 anos, acabou com ferimentos moderados e, depois de passar pelos primeiros socorros, foi encaminhado pelos militares ao Hospital São Francisco. Já Kleberson de Souza, que estava ao volante da caminhoneta, saiu ileso. Ele prestou informações à polícia militar e foi liberado.